Andréa Mariana é fisioterapeuta e tem uma especialização em acupuntura auricular, ou seja, usa-se as orelhas para o tratamento de acupuntura. Dor, é um coadjuvante da fisioterapia que você usa para ajudar no tratamento de um paciente ou é independente? Ele pode ser um coadjuvante e pode ser independente também. Ele é um tratamento utilizado para dor, para ansiedade, depressão, emagrecimento, o vício do cigarro, do alcoolismo. E esse tratamento tem um tempo de duração, Andréa, por exemplo, ou depende do objetivo? Em cinco semanas? Em três semanas? Não tem um tempo de duração. Eu costumo indicar dez sessões. E aí, conforme a evolução do paciente, a gente vai tendo feedback para saber quantas sessões. Às vezes tem paciente que em duas sessões, dependendo se for analgesia, ele fica bom. E às vezes é dois meses. Então, depende da patologia do tratamento do paciente. Andréa, o que você utiliza? A tradicional agulha da acupuntura? O que mais? E qual é a diferença? Em que situação você pode usar agulha e em que situação você pode usar outro material? Quando o paciente está com uma dor exacerbada, eu costumo utilizar agulha. E costumo também utilizar o cristal para o paciente levar o tratamento para casa. E essa agulha tem um efeito mais rápido. E o paciente vai levar, eu coloco os cristais no pavilhão auricular do paciente, para ele ter um efeito prolongado da analgesia, como também o tratamento para ansiedade. Quando o paciente chega no meu consultório e ele está com a dor, eu vou tratar aquela dor dele, coloco a agulha, que o estímulo vai ser mais rápido. E eu coloco também os cristais para ele ir para casa com esse tratamento, ficar de 3 a 5 dias e o tratamento, ele só tem a função no pavilhão auricular quando ele é estimulado, pressionado, o ponto. Então o paciente vai pressionar o ponto 3 vezes no dia ou quando o tratamento é para ansiedade, alcoolismo, que a maioria do protocolo de atendimento, de tratamento, tem o ponto da ansiedade. Então o paciente vai estar estimulando, ou 3 vezes por dia, ou quando ele está nervoso, ou passa por uma situação de estresse, ele vai estar estimulando esse ponto. Ok. A acupuntura, no caso, ela é uma matéria da fisioterapia, ou ela é independente e você associou as duas coisas? Não, ela não é uma matéria da fisioterapia, mas é uma medicina tradicional chinesa, né? E nós utilizamos para agregar ao tratamento da fisioterapia. No meu caso, como eu sou fisioterapeuta, eu utilizo para agregar no meu tratamento. Mas são medicinas diferentes. Complementos, tá? Elas complementam, né? A acupuntura complementa, no meu caso, que sou fisioterapeuta, mas é distinta. Muito obrigada, querida, e boa sorte no seu trabalho. Ok, obrigada.